Olá gente amiga, aqui é a companhia de Cabo Joás, TV Banqueira. Olha, a gente está passando aqui por Serrita, no meu Pernambuco. Serrita, é, choveu, tem umas boas chuvas, né, por aqui. A gente está aqui pela PX-27. Muito buraco, né, a pessoa tem que ter bastante cuidado. Essa PX-57, depois que passa de Serrita, ela tem uns buracos. Tem que ter cuidado, para não cair num buraco e estourar pneu. Olha, vamos aqui para frente. A gente está caminhando aqui, no sentido Serrita. Olha, a gente está indo aqui, no sentido Serrita, mostrando um pouquinho do nosso sertão. Mostra aqui nesse lado direito, no lado direito. Nesse lado direito. Olha, vamos passar aqui agora na terra do nosso saudoso Chico de Lomb. Olha como está bonito o assunto dele aí, na terra dele. Olha como está lindo o Serrita. Olha como está bonito o assunto, cheio de buraco, cheio de buraco. Olha como está bonito o tipo de buraco. Estamos já chegando na Serrita, capital do Vaqueiro, mostrando algumas imagens para vocês. Aqui logo a entrada, nesse sentido que a gente está chegando, é que vem aqui de Morelândia para Serrita. Aqui vem de Morelândia para Serrita, a entrada ali tem o CAI, Centro de Atividade Econômica. Esse aqui do lado direito. Mostralizando a Serrita. Olha ali ó, ali é a Serrinha, a Serrinha que deu nome ao município né. Hoje em dia Serrita, antigamente era Serrinha, agora é Serrita. Aqui nós estamos circulando pela PE 507, que é a PE que liga a cidade de Salgueiro, liga a cidade de Salgueiro para a cidade de Exu, a terra de Luiz Gonzaga. Vamos aproveitar né, mandar aquele abraço a todos, vamos mostrar para quem mandaria agora. Olha ali é a Vila, a Vila do Cruzeiro né, Vila da Senhora da Conceição. É a Vila do Cruzeiro. E aqui nós vamos, nós vamos pegar aqui descendo a Avenida Evangelho, né, Evangelho Canejo né, Sampaio Canejo, essa Avenida aqui descendo. Vamos descer aqui em sentido Conjunto Habitacional, vou aproveitar e mandar um abraço aí para nossos parceiros né, o Lazac, o melhor laboratório do Centrão Central de Pernambuco, que fica lá na cidade de Salgueiro, bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, tem Verdejante, Serrita, Parnamirim, tem o Lazac. Aquele abraço ao Dr. Leonardo e a todos do Lazac. O Lazac telefone é 3871-0976, liga aí, fala com o pessoal do Lazac. Aquele abraço ao pessoal do Dr. Leonardo e a todos do Lazac. Um abraço também pessoal do Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia. É o Essencial Supermercado, lá no Salveiro Top. Um abraço a Elton e a todos do Essencial. Essencial é o telefone 3871-2646. Um abraço a Elton. E o Monte Dourado é energia solar. Aquele abraço ao nosso amigo Renato Saraiva. Monte Dourado é energia solar. Lá no Novo Everest, tem no país Novo Everest em Salgueiro. Tem Petrolina também. O telefone é 988-61-2065. 988-61-2065. R99253-1678. Um abraço aí ao pessoal da Monte Dourado Energia Solar em Salgueiro, no meu Pernambuco. Se você quer economizar na energia, então vai lá e coloca aí as placas solares da Monte Dourado, que você vai economizar com certeza. Monte Dourado Energia Solar. Nosso amigo Renato. Aquele abraço. Então vamos subindo. Vamos subindo aqui. Aquele abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Cabo Joás TV Vaqueira. Direto de Salgueiro, no meu Pernambuco. Aquele abraço, gente. Vamos encerrar aí esse vídeo. Já estamos aqui no Conjunto Habitacional. Estamos aqui pelo Conjunto Habitacional. Tchau, gente. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, gente.